Vamos começar a pensar no Catar, né? E olha, se foi chato pra gente aqui, se a gente ficou chateado, imagina quem foi pra Rússia. A derrota para a seleção da Bélgica estragou a festa da brasileirada que agora sofre com a desclassificação do Brasil. Jogo da seleção brasileira, gente. Acho que o esquenta é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Onde tem brazuca, tem que ter música pra embalar a galera, legal. Esse bar virou o ponte verde e amarelo aqui em Moscou. Parece que a gente tá no Brasil, olha. Quer dizer, tem lá suas diferenças. Pausa no samba porque a bola já tá rolando. Com o passar do tempo, o esquenta foi esfriando, esfriando. Aí, minha gente, o negócio desandou. Acabou o samba, o ambiente ficou estranho. O negócio tá complicado, viu? A coisa tá feia. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos acreditar. Só que não. Não deu pra gente. Difícil curar o estresse pós-eliminação. Fim do sonho do Hexa na Rússia. A empolgação virou frustração. Tá na cara, né? Sobrou a sofrência.